Fiat doblou mais caro que Jeep Renegade, novo Nissan Versa 2020, Ford K está com os dias contados, mas não é aqui no Brasil não. Fiat Argo Trekking e Volkswagen namorando a Jack Motors, segura aí que é depois da vinheta. E a Fiat liberou nesta última semana um vídeo teaser da nova versão aventureira Trekking do Argo, que será apresentada oficialmente ainda neste mês. Inclusive eu mostrei esse vídeo teaser lá no meu Instagram, então se você não viu o vídeo na íntegra, corre lá para ver. Bom, mas enfim, o novo Argo Trekking virá com os famosos pneus Pirelli Scorpions ATR de 15 polegadas para uso misto, suspensão elevada em 17,9 cm e o motor é o 1.3 Firefly de 109 cv. A única coisa que mudou em relação a última notícia que eu dei sobre o modelo aqui é que a Fiat adiou a estreia do CVT para a linha de 2021, então o modelo virá com o câmbio mecânico de 5 marchas. E já que eu falei sobre a Fiat por aqui, há muito tempo atrás eu fiz um vídeo questionando e criticando o valor do Doblô, que estava beirando 100 mil reais. Mas não vá pensando que a coisa mudou não. Agora para a linha 2020, por exemplo, a veterana parte de 89.290, ou 16.300 mais caro do que um Renegade, que parte dos seus 72.990. E não para por aí não. E isso porque o Doblô, ainda na versão de entrada, consegue ser ali por volta de 3 mil reais mais caro que o Renegade Sport. E olha que o conjunto mecânico dos dois é praticamente o mesmo. Só muda porque no Jeep é equipado com uma versão mais evoluída do 1.8 eTorne. Fora isso, o Renegade é mais moderno, seguro e bem mais equipado. E lembra que eu falei que a coisa não mudou? É justamente porque a versão Adventure do Doblô sai por 98.990, ou seja, continua beirando os 100 mil reais. E devido ao mercado chinês estar crescendo cada vez mais, o grupo Volkswagen está estudando bastante a possibilidade de adquirir mais de 40% em ações da Jack Motors. Fato que fará com que a alemã assuma o controle das operações da montadora chinesa. E um dos motivos disso é que o governo chinês facilitou a entrada das montadoras estrangeiras para o país, desde que as mesmas produzam carros elétricos e híbridos. E a Volkswagen inclusive já disse em nota oficial que está estudando cuidadosamente o assunto. E caso o martelo seja batido, a alemã poderá ser a responsável em produzir novos modelos elétricos para a chinesa Jack Motors. E isso já a partir de 2021-2022. E a Nissan finalmente revelou oficialmente a nova geração do seu sedã Versa durante o festival lá na Flórida. Com isso, o modelo passou a ser uma espécie de Mini Sentra com base de Kicks, mudando radicalmente o seu visual, que também foi inspirado no novo Altman. Bom, na parte interna, o novo Versa é bem semelhante ao Kicks, ficando bem mais refinado que a versão atual. A motorização na versão norte-americana também é a mesma do Kicks, com 1.6 de 124 cv e 15,7 kgfm de torque. E segundo a montadora, o modelo também atende todos os requisitos para ser extremamente seguro. E para você que curtiu o modelo, aqui no Brasil, o novo Versa vem para brigar com o City, Virtus, Yaris e companhia, devendo assim ficar na faixa dos R$ 75 mil. E a motorização por aqui também deve ser a mesma do Kicks, que em terras brazucas rende 114 cv. Se no Brasil o Ford Ka vem tendo bons resultados nas vendas, lá na Europa o modelo não vem conseguindo repetir o mesmo sucesso que aqui não, ficando bem distante da sua promessa de rivalizar com o Twingo e companhia. Para vocês terem noção, o modelo nunca chegou a sequer ficar perto dos seus concorrentes. Quer ver? Em 2018, por exemplo, o Twingo vendeu 46.373 unidades. O Sandero vendeu 70.080 unidades. Enquanto o Ford Ka vendeu apenas 8.037 unidades. E olha que o casinho deles dá um banho no nosso aqui. Fato que eu citei nesse vídeo que está no card aqui em cima. Bom, e para piorar ainda mais a situação do Ford Ka por lá, o motor 1.2 que equipa o modelo está meio que se lascando na emissões de poluentes porque os caras estão bem rígidos. Então, juntando tudo isso, a Ford acabou anunciando que o compacto sairá até o fim do ano por lá. E pior que não terá sucessores. É, pessoal, é o apocalipse da emissão de poluentes que está rolando lá na Europa e a Ford também que está desistindo dos seus carros compactos de passeio para investir apenas em SUV e picapes. Será que a moda vai pegar aqui no Brasil? Deixe seus comentários aqui embaixo. Curtiu? Então, senta o dedo no gostei aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo. E lembrando que se você ainda não for inscrito aqui do canal, se inscreva para ficar sempre atento às novidades que eu posto por aqui. De quebra, me siga lá no Instagram porque eu vivo postando umas coisas bem legais sobre o mundo automotivo. E agora fico com esses dois outros vídeos aqui. E nos vemos em breve para mais um vídeo inédito aqui no canal. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.